Hoje nós estamos fazendo atendimento, aqui no nosso pronto atendimento, com um profissional de gastro. Ele estará atendendo a nossa população, a todos aqueles encaminhamentos que já se encontravam na Secretaria de Saúde. Por conta de a gente destacar, secretário, a quantidade de atendimentos que foi realizado por esse profissional aqui no nosso município. Hoje nós estamos atendendo cerca de 20 pacientes para consulta e 30 exames de endoscopia. E amanhã também serão realizados atendimentos na mesma quantidade. Secretário, é importante a gente falar também para a nossa população, justamente esse trabalho de trazer o profissional até aqui, que facilita o desempenho e a melhora da saúde aqui no nosso município. Sim, a preocupação também é com a comodidade, uma vez que esses atendimentos eram realizados apenas no município de Rondonópolis. Hoje nós temos médicos credenciados no nosso município para diminuir a despesa, também o risco de acidente no transporte desses pacientes e para a melhor comodidade do usuário da rede pública, para que tenha melhor conforto no atendimento e quando realiza o procedimento já conseguir direto para casa. Hoje o município de Alto Garças recebe quantos especialistas secretários justamente nessa negócio de diminuir filas aqui na nossa cidade? Hoje nós temos médicos credenciados com o nosso município, o ortopedista, o gastro, nós também trazemos via Corés, né, a profissional de psiquiatria e o cardiologista. Então, vamos lá.